Em homenagem a graça, a beleza, o charme e o veneno da mulher brasileira Moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza Fevereiro, fevereiro, tem carnaval, tem carnaval, tem um fusca e um violão São Flamengo, tem uma negra chamada Teresa Moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza Fevereiro, fevereiro, tem carnaval, tem carnaval, tem um fusca e um violão São Flamengo, tem uma negra chamada Teresa São baby, são baby, posso não ser um band-líder, pois é Mas lá em casa todos meus amigos, meus camaradinhas me respeitam, pois é Essa é a razão da simpatia, do poder, do algo mais e da alegria Por esse é onde eu sou é que moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza Fevereiro, fevereiro, tem carnaval, tem carnaval, tem um fusca e um violão São Flamengo, tem uma negra chamada Teresa Sou Flamengo, tem uma negra chamada Teresa Eu sou Flamengo e não disfarço de ninguém Mas em cinco brasileiros, seis fãs do Flamengo tem Ha 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 Ó, num patropri, abençoado por Deus e bonito por natureza Mac e Pelê, em fevereiro, em fevereiro, tem carnaval, tem carnaval, tem carnaval, tem um fusca e um violão Sou Flamengo, tenho uma negra chamada Tereza Sou Flamengo, tenho uma negra chamada Tereza Eu sou Flamengo e não despaço de mim Sou Flamengo, tenho uma negra chamada Tereza Tereza